Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Espero que sim! Vamos iniciar mais uma aula, só que antes eu vou colocar uma musiquinha para a gente ouvir. Prestem bem atenção na letra da música. Música Música E aí, gostaram? Prestaram atenção na música, na letra, que está falando de lavar as mãos? É importante lavar as mãozinhas. Vocês estão lavando as mãozinhas? Sim, né? Todos os dias. Passar sabão, passar alquinho, para manter as bactérias bem longe. Isso é bem importante. Continue lavando as mãozinhas e se cuidando, tá bom? Vamos iniciar a nossa atividade de hoje? A nossa atividade, vamos precisar de um rolinho com espuminha na ponta. Se não tiver o rolinho, a mamãe pode pegar uma buchinha, cortar e usar como o rolinho, ok? Vamos precisar de uma tinta e a nossa folhinha de atividade. Na folhinha está escrito pintando a folha. Então, vamos pintar a folha. Eu vou estar usando a cor verde, mas vocês escolhem a cor que vocês estiverem, ok? Essa atividade é legal fazer no chão, fazer na mesa junto com o papai e com a mamãe ou no cadeirão, que é onde for melhor para vocês. Vou usar o verde, vamos começar. Vamos iniciar aí a nossa atividade. Eu vou usar o rolinho. Vamos lá? E vamos pintar a nossa folha. Pintar. Lógico, sempre com a ajuda do papai e da mamãe. E é gostoso. Brincar com tinta é sempre bom, né? E vocês? Estão brincando bastante esses dias em casa? Fiquei aproveitar os momentos aí junto com o papai, com a mamãe, com o irmão. Eita! A tia vó está caprichando aqui no verde, na tinta. Depois eu quero ver o de vocês, hein? Manda fotos. Vocês fazendo a atividade de vocês. A tia Val preparou com muito carinho. Olha como que ficou. Olha que verde lindo. Eu usei o verde, mas vocês podem usar qualquer cor que vocês tiverem na casa de vocês. Junto do materialzinho que foi enviado. Tá bom? Vou ficando por aqui. E até a próxima aula. Beijos! Tchau!